Então, gente, hoje eu acordei pensando o que é o amor. As pessoas dão um bom dia como se dissessem eu te amo. Falam eu te amo como se dissessem bom dia. E você pergunta, uma pessoa chega em você e fala assim eu te amo, eu te amo, e você pergunta o que é o amor pra você. A pessoa não tem resposta, o amor é uma coisa abstrata, eu quero dados concretos. O que é o amor? O amor tem que ter um cheiro, o amor tem que ter um gosto, qual o sabor do amor, qual o tamanho do amor, se o amor fosse uma fruta, que fruta seria? Hoje eu estou disposto a descobrir o que é o amor. Pra você, pra mim, pra todo mundo. Vem comigo pra gente descobrir junto, então vamos lá. Olha só, eu estou com a Stephanie aqui do meu lado, ela tem 16 anos, e eu perguntei pra ela o que é o amor, Stephanie? O que é o amor pra você? Mas pra mim é uma coisa fácil. Tá vendo? As pessoas não conseguem responder rapidamente o que é o amor, ninguém tem uma forma concreta na cabeça do que é o amor. Você tem? Não. Agora vamos supor assim, uma coisa mais concreta. Se o amor fosse uma fruta, que fruta seria? Amor, né? É, 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 essa aí é a fruta do pecado. É, 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 é o símbolo, é, é, é o símbolo. É o sobate de moranguinho. Moranguinho? Moranguinho com o que? Morango com o que? Com creme, morango com chatilho. Qual o gosto do teu amor? Qual o cheiro do teu amor? Se o amor fosse uma fruta, por exemplo, que fruta seria? Morango. Morango. Morango com açúcar? Leite condensado. Leite condensado, que é doce. O amorão é uma coisa doce, então. Tem um sabor doce. E você tem namorado? Tem. Qual é o tamanho do amor? Por exemplo, o que é maior? O amor ou a melancia? O amor. O amor é do tamanho do que pra você? Pensa em uma coisa grande, mas muito grande mesmo assim. Entendeu? Se for grande, se for grande, se for uma coisa pequena, você pensa numa azeitona, um amendoim? Não sei. O amor é doce. O tamanho do mundo pra mim. O amor que eu sinto por ela. Que linda declaração de amor, gente. Então, você ama sua mãe? Eu amo a mãe. Qual é o nome da sua mãe? Maria de Fátima. Maria de Fátima. Você tem o mesmo nome da namorada dele, entendeu? Ele ama duas Marias na vida. Você tá entendendo? Maria de Fátima e Maria o que é você? Maria Isabel. É um homem de duas Marias. Manda um beijo pra tua mãe e fala pra ela o que você quer falar pra ela hoje, assim, no Dia das Mães. Beijo, mãe. Te amo muito. Você significa muita coisa na minha vida. Agora eu podia ter um beijinho pra selar esse amor. Olha que coisa linda. Washington. Ela vai falar pra você, Washington, que ela te ama. Fala pra Washington que você ama ainda. Amor, eu te amo. Vai ser a coisa mais importante de acontecer na minha vida. Olha que amor sincera. E você, você consegue definir o tamanho do amor? Ah, eu senti muito bem. Só que é uma coisa assim que eu acho que não dá pra mim. Sei mais ou menos. O que que é o amor pra você? O amor pra você? O que ele significa pra mim? Sim. O que é o amor pra você? Você, ela. O amor pro Lucas é a Maria. Mas assim, Maria. Que gosto o amor tem pra você? Olha só. Você é o chocolate dela. Ele é o chocolate. Certo. Então, se o amor fosse uma fruta, ele não seria uma fruta. Seria chocolate pra você. Ótimo. O cheiro do amor pra você, Paula. Acho que tem mais cheiro. Tem vários cheiros do amor, né? Tem vários cheiros do amor, né? Escuta. Isso aí é terrível, né? Vem cá. Se o amor estivesse num lugar pra vender amor assim, produto. Ô, eu tô vendendo dois amores por dez reais. Pra você compraria amor? Na verdade, essa pergunta é... Igual vende relógio, mas eu comprei dois reais. Legal. Sim, mano. Depende de cada amor. Tem um amor, né? Diferente, amor. Dependendo do amor, tá falando que nem fosse vender um relógio. É. É um gosto, né? Compraria amor? Não tem como, não. Ela diz uma coisa. O que é o amor pra você? É. Eu acho que é você que é o amor pra você. Você não tem nenhum amor, né? É até difícil de responder isso, mas é verdade. Não tem nenhum amor, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Só enrolação. Ele tem. E você, tá amando agora? É? Tá amando mesmo? Assim muito? Um ano e sete meses. Se o amor fosse uma fruta, que fruta seria? Seria a maçã. Por causa da maçã do Jardim de Éden lá e do pecado, Adão e Eva ou não? Porque você gosta de maçã? Não, não. Tradicional, não. Pra você é o amor. Maçã do amor. E o caramelo você gosta? Aquele açúcar? Você come? Sua namorada come também? Maçã do amor? Não? Não enrosca assim, quando você come maçã do amor enrosca? Não, mas nunca. Nunca come maçã do amor, você não gosta então? Mas uma maçã representa o amor pra você. E pra sua namorada também? Você ama muito ela? Como que é o nome dela? Daisy. Daisy, olha só. Daisy, ele vai mandar um beijo pra você. Vai dizer que te ama muito, porque é verdade. Eu sinto, é uma coisa, é feeling, entendeu? Eu sinto que ele te ama. Fala pra ela. Daisy, eu te amo muito, ok? E você é muito lindo. E maravilhosa. Maravilhosa. Putz, isso foi de coração que ele falou. E agora? E vocês são primos, não é isso? Graças a Deus. Vocês se amam? Eu adoro ele, mano. Amar não sei não, eu adoro. Olha só. Eu adoro ele como amigo. Você falou que não tinha nenhum amor, de repente tem um amor aí, um amor de limão assim, de primo, uma coisa... Pode ser ter essa palavra aí, mas eu gosto de botar a palavra agora, eu gosto. Pronto, gosta. Bom, a única conclusão que nós chegamos, depois de tantos depoimentos assim sobre o amor, é o quê? Que concretamente, não temos conclusão nenhuma. O amor é uma coisa pra um, outra coisa pra outro. Mas o que eu posso te dizer? Tá carente? Tá precisando de amor? Atravessa a rua, meu filho, vai no supermercado e compra uma caixa de morango, senta no sofá, pega o pote de açúcar, pega o moranguinho, põe no açúcar... Hum... Amor. Aliás, é isso que eu vou fazer. Amor. Corso. Tchau, tchau, tchau.